Música A palavra do Senhor Quero ouvir com o amor Junto com os meus irmãos A gente pega a viola e ponteia E dentro da igreja cheia Pra ouvir com a emoção Não dá a gente ou não 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 O Senhor esteja convosco E o Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a Vosso Senhor Naquele tempo Jesus apareceu de novo aos discípulos A abelha do mar de Tiberias A aparição foi assim Estavam juntos Simão Pedro Tomé chamaram do Dídio Natanael de Caná da Galileia Os filhos de Zebedeu E os outros dois discípulos de Jesus Simão Pedro disse a eles Eu vou pescar E eles disseram Também vamos contigo Saíram E entraram na barca Mas não pescaram nada Naquela noite Já tinha amanhecido E Jesus estava De pé à margem Mas os discípulos Não sabiam que era Jesus Então Jesus disse Moços Vendes alguma coisa para comer Respondendo Não Jesus disse Lançai a rede à direita da barca E achareis Lançaram pois a rede E não conseguiam puxá-la para fora Por causa da quantidade de peixes Então o discípulo A quem Jesus amava Disse a Pedro É o Senhor Simão Pedro Vem dizer que era o Senhor Vestiu sua roupa Pois estava nu E atirou-se ao mar Os discípulos vieram Com a barca Arrastando a rede com os peixes Na verdade Não estava longe da terra Mas somente A cerca de cem metros Logo que pisaram Na terra Viram brasas acesas Com peixe em cima E pão Jesus disse-lhes Trazer é um dos peixes Que apanhaste-lhes Então Simão Pedro Subiu ao barco E arrastou a rede para a terra Estava cheia Estava cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes E apesar de tantos peixes A rede não se rompiu Jesus disse-lhes Vim de comer Nenhum dos discípulos Se atrevia a perguntar Quem era ele Pois sabia que era o Senhor Jesus aproximou-se Tomou o pão E distribuiu-o por eles E fez a mesma coisa Como um peixe Esta foi a terceira vez Que Jesus ressuscitado Dos mortos Apareceu aos discípulos Depois de comerem Jesus perguntou Simão Pedro Simão Filho de João Tu me amas mais do que a estes Pedro respondeu Sim Senhor Tu sabes Que eu te amo Jesus disse Apacenta os meus cordeiros Simão E disse de novo a Pedro Simão Filho de João Tu me amas? E ele disse Sim Senhor Tu sabes Que eu te amo Jesus lhe disse Apacenta as minhas ovelhas Pela terceira vez Perguntou a Pedro Simão Filho de João Tu me amas? E ele ficou triste Porque Jesus perguntou Três vezes Se eu amava Respondeu Senhor Tu sabes Tudo Tu sabes Que eu te amo Jesus disse Apacenta as minhas ovelhas Em verdade Em verdade Te digo Quando era jovem Tu descendias E iria para onde querias Quando for esvelho Estenderá as mãos E outro Te sentirá E te levará Para onde não queres ir Jesus disse isso Significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus E acrescentou fortemente por sempre Palavra Da salvação Palavra Amém Palavra A evolução do seno Evangelho Feito em os nossos pecados Amém Aplausos 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 Aplausos